Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 6271 e 6272, barra 2014, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6273, barra 2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6274, barra 2014, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6276, barra 2014, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6277, barra 2014, de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6279, barra 2014, de autoria do vereador Augusto Carrera. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6281, barra 2014, todos de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298 e 6299, barra 2014, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6300, barra 2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6301, barra 2014, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6302, barra 2014, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6303, barra 2014, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 63010, 63011, 631, 6313, 634, 6315, 6316, barra 2014. Todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado Discussão única do parecer nº 655-2014 Da comissão de redação, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 91-2013 De autoria do vereador Luiz Eustáquio Em discussão Votação Vereadores que concordam, permaneçam onde estão Aprovado Segundo a discussão, maioria absoluta Do parecer nº 650-2014 da comissão de legislação e justiça Em conjunto com a comissão de finanças e orçamento Opinando pela aprovação do projeto de lei nº 207-2014 De autoria do vereador Carlos Gueiros Em discussão Senhores vereadores, trata-se de coro qualificado Revistem os votos Senhor presidente, conduzi a votação Pois não Eu queria solicitar aos companheiros vereadores que votassem sim Que é a segunda discussão daquele projeto que trata da alteração do prazo do ITBI Sim, mas vossa excelência Quem votar A favor do projeto, vota sim Quem não concordar, votará não Solicito, senhores vereadores Inicie a votação Eu voto Tem? Obrigado. 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 Vinte e oito vereadores votaram sim e nenhum voto contra. Senhor presidente. Aprovado. Com o voto em Maguari, coroa com trinta votos. O que valeu foi o primeiro. Primeira discussão dos pareceres números 592 e 515, barra 2014, das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 157, barra 2014, de autoria da vereadora Michelle Collins. Senhor presidente, eu quero discutir. Em discussão, vereadora Michelle Collins, boa excelência, tem o tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para fazer referência ao projeto que ora, entra em votação nessa casa, que institui no calendário oficial do Recife o dia municipal do trabalho decente. Que, inclusive, esse projeto ontem foi tema ali no Diário de Pernambuco, porque eles consideraram um projeto curioso. Então, eu gostaria de explicar um pouco da nossa intenção ao escolher essa data. Essa data, ela decorre do fato da Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão vinculado à ONU, que institui o dia 7 de outubro como o dia internacional do trabalho decente. A data foi criada em 2007 no Fórum Social Mundial na Nigéria. O trabalho decente é o eixo central para onde convergem os quatro objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho. Respeito às normas internacionais de trabalho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do trabalho, promoção do emprego de qualidade e extensão e proteção social e fortalecimento do diálogo social. No Brasil, lutar por tais objetivos ganha um sentido ainda mais especial, pois carecemos principalmente de condições de trabalho mais dignas para diversos setores da economia. Não adianta a geração de mais empregos se os empregos não são de qualidade. Defendemos emprego e salário justo para toda a nossa gente, no sentido, faz-se necessário a aplicação de política de valorização do salário mínimo e o fortalecimento do papel do Estado no desenvolvimento de políticas públicas que combatam as desigualdades regionais e que promovam melhores condições de trabalho, seja na aplicação dos recursos para o setor produtivo e no fomento das políticas de inclusão social. A campanha pelo trabalho decente tem conquistado a adesão de várias cidades e estados brasileiros. Durante as campanhas, por exemplo, são planejadas atividades que visam prevenir e combater o trabalho forçado, o trabalho infantil, o tráfico humano para fins de exploração laboral, entre outras iniciativas. Algumas cidades brasileiras já têm plantado ações nesse sentido. A primeira a dar exemplo para o nosso país foi a cidade de São Paulo, que aderiu ao compromisso pelo trabalho decente no período da Copa, o qual contou com o apoio da Organização Internacional do Trabalho. Foi assinado um termo público de promoção desse compromisso, com a adesão voluntária de empresas, entidades sindicais, organizações de empregadores, sociedade civil, bem como o poder público. A emenda modificativa apresentada pela Comissão de Legislação e Justiça dessa Casa Legislativa amplia a realização de eventos que promovam o trabalho decente. Há exemplos de debates, palestras, de conscientização nas empresas, criação de agenda, entre outros, anteriormente, adestrita ao poder executivo municipal. Por fim, acreditamos que o apoio unânime dos ilustres pares deste poder, a celebração do dia municipal do trabalho decente será uma demonstração inequívoca de que esse conceito beneficiará, primeiramente, os movimentos sociais e os trabalhadores da nossa cidade. Então, eu gostaria de agradecer, desde já, todos os meus pares e também agradecer à Comissão de Legislação e Justiça dessa Casa, que deu a sua contribuição para abrilhantar, fortalecer e promover ainda mais este projeto. Muito obrigada a todos e todas. Deus abençoe. Boa tarde. Discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer nº 85, barra 2014, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 402, barra 2013, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Concordo qualificado. Não. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres nº 499, 416, barra 2014, das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 275, barra 2013, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos pareceres nº 171, 145 e 358, barra 2014, das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, e de Políticas Públicas da Juventude, opinando pela aprovação do projeto de resolução nº 38, barra 2013, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado a ordem do dia, seu presidente. Existe matéria extra-pauta. Matéria extra-pauta. Parecer nº 2014 da Comissão de Redação. Recebeu o projeto de lei nº 207, barra 2014, de autoria do vereador Carlos Guilherme, para evitar pareceres. Nessa vez, não opor a Comissão, opina pela aprovação do mesmo. Em discussão. Votação. Está sem um carimbo. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento nº 6448, barra 2014. Requeiro à mesa, diretora, cumprindo as formalidades regimentais, que seja autorizado o espaço do plenarinho desta Casa para a realização de audiência pública, objetivando discutir questões pertinentes à escola e creches conveniadas com a Prefeitura da cidade do Recife, no dia 9 de dezembro de 2014, das 9h às 12h. Requerimento do vereador Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam em discussão. Aprovado. Não há mais matéria nesta pauta, Sr. Presidente. Passaremos agora para o grande expediente. Primeiro orador escrito por permuta, Jurandir Liberal. André Ferreira, André Redes. Sr. Presidente, Sras. Vereadores, Srs. Vereadores. Inicialmente, eu queria agradecer ao vereador André Redes, por ter autorizado a permuta no tempo aqui do grande expediente. E eu estava inscrito também no pequeno expediente, mas o vereador Raul Júlio já fez algumas ponderações com relação ao tema que eu ia falar. E eu gostaria de atenção dos novos vereadores aqui desta Casa, do líder do governo e, sobretudo, do presidente da Comissão de Legislação e Justiça, o vereador Aerto Luna. Vereador Aerto Luna, sei se você está no momento em que o vereador Raul Júlio ponderou algumas questões e eu reforço essa sua ponderação com a quantidade de projetos que foram enviados pelo Executivo. Primeiro, nós sabemos que, pela legislação, nós temos os prazos regimentais e, quando é pedido urgência, esses prazos reduzem a metade. E, inclusive, prejudica as demandas por parte dos vereadores. E eu fiz uma análise breve, aquela leitura dinâmica que você faz dos projetos que chegaram a essa Casa, e eu queria destacar, vereador Raul Júlio, dois projetos que precisam fortemente da nossa atenção. Um não está em regime de urgência, que é o projeto que cria uma empresa para cobrar, fazer as cobranças, os impostos e tributos da cidade do Recife. Nós fizemos o tempo todo aqui, em todas as condições, a Prefeitura da cidade do Recife, inclusive adotando remuneração adicional aos procuradores participarem dessa aplicação, nesse imposto, e ter a sua remuneração, além do salário do prefeito, nós melhoramos os salários dos auditores fiscais, nós criamos várias estruturas a nível do município, aí não vejo hoje a necessidade de criar uma empresa para cobrar atributos. Isso é um absurdo. E eu queria só chamar a atenção aqui, primeiro, para um dos artigos. Veja o absurdo. O artigo 6º fica o município do Recife autorizado a transferir os créditos tributários e não tributários a essa empresa, essa autarquia, bem como subscrever e integralizar o capital social da companhia. Aí, no parágrafo 2º diz, o gerenciamento dos créditos tributários e não tributários de responsabilidade da Procuradoria do Município, ajuizados ou não, inclusive o objeto de parcelamento transferido à empresa, continuarão sob a cobrança por parte da Procuradoria da Fazenda Municipal, respeitado o pagamento dos honorários advocatistas devidos à forma da lei de regência. Isso é só para ter uma ideia do que está sendo feito. Então, uma matéria dessa, se dissesse, vamos criar uma empresa para cuidar da manutenção da cidade do Recife, já que a Inlub está sendo escanteada, quando eu vejo em Boas Viagens, estão colocando, todo dia eu digo aqui nessa casa, colocando equipamentos para o pessoal fazer educação física, você colaborar, no meio do passeio, vereador Raul Gilman. Quem passar na Avenida do Boas Viagens, pare no quilômetro, no número 1.800, no número 2.000 e no número 1.000, que vai ver o absurdo do que está sendo feito pela Secretaria de Turismo, em de respeito à própria Inlub. Eu já falei várias vezes aqui, mas a voz de vereador não vale nada, mas eu gostaria que os companheiros acompanhassem, para ver o absurdo que está sendo feito para a colocação desses equipamentos. Se fosse para criar uma empresa dessa natureza, para cuidar do trabalho do Recife, a gente ia discutir, mas colocar uma empresa para cobrar tributos, o que a gente está assistindo na questão de mobilidade da cidade do Recife, Priscila? Ao invés de ser autorizado algumas medidas para melhorar a mobilidade, está sendo feito o seguinte, colocar daqueles pardais para, como é que chama, multar as pessoas a 50 quilômetros, a 55, a 60 quilômetros. É isso que está sendo colocado, todo mundo está recebendo suas multas em casa. Então, essa produção de multa que está sendo feita, aí precisa de uma empresa para cobrar. Talvez seja essa a razão. Então, é uma discussão que ainda vai ter tempo para a gente trazer esse problema. Mas eu estou trazendo outro mais grave, vereador Raul Júlio. Vereador Carlos Gueiros, tem um projeto aqui em regime de urgência, que é, se a gente aprovar esse, a gente vai entregar o cheque assinado para o prefeito, para ele fazer o que quiser na prefeitura. Porque, para você fazer contratação através de concurso público, tem que apresentar lei que determina os cargos, você especifica os cargos, você especifica a remuneração, e você define esta casa, aprova, e vai ser feito concurso público. Toda vez que eu me entendo que foi contratado em regime especial, que foi naqueles casos que era adotado na saúde, na época que os agentes de saúde foram contratados enfermeiros, médicos, quando foi ampliado nas equipes de saúde de 25 para 200 e tantas, o município do Recife encaminhava esta casa, dizendo, nós vamos contratar em regime especial tantos médicos, tantos enfermeiros, e dizia o prazo, aí a gente estabelecia o prazo, inclusive eu me recordo muito bem, que o primeiro contratação temporária foi de um ano mais dois, e depois foi dois mais dois, então sempre a gente apresentou projetos de encaminhar dessa casa. Aí está sendo apresentado um projeto de regime de urgência, vereador Raul Juvan, que é para contratar tudo no mundo, que aqui é até para a equipe de turismo, quando tiver excesso de turismo na cidade do Recife, você precisar contratar temporariamente, o prefeito pode contratar qualquer uma pessoa, assim na maior. Então, já que a gente aprovou tanta reforma administrativa, desde a gestão, do início da gestão de Geraldo de Julho até hoje, recentemente, esse ano, nós contratamos, nós aprovamos aqui, projetos que definiam 400 carros comissionados, vereadora Isabela Rodão. Eu estou sabendo que a maioria desses carros comissionados foram para colocar o pessoal na rua para fazer o trabalho de campanha, ou seja, foi contratado carros eleitorais. Essa é a realidade que a gente teve, que em nenhum momento se discutiu esses carros. E agora vem essa aberração para ser aprovada em regime de urgência. Eu quero saber se essa casa vai se abaixar a esse nível de aprovar um projeto dessa natureza, dando essa carta branca, dando esse cheque em branco para o prefeito Geraldo Júlio. Mas concedo a parte da vereadora Priscila Krause. Vereador Jurandir Iberau, desses 30 projetos apresentados, tem muita coisa polêmica e tem muita coisa que precisa de muita explicação. Agora o senhor foi muito feliz na escolha desses dois projetos para começar falando. Primeiro que cria a empresa de cobrança. Me assusta muito e me chama a atenção o caminho que a prefeitura da cidade do Recife vem tomando. Quando no ano passado foi aprovado nesta casa não com o meu voto, não com o voto da bancada de oposição, lei que autoriza o poder público municipal a negativar os contribuintes que não tenham pago seus tributos. Foi o primeiro passo. E agora a gente enxerga o que é que estava por trás disso. A criação da cobrança de uma empresa específica para cobrar esses títulos. aí vai se completando o caminho. Aí vai se completando o caminho. A procuradoria não tem expertise para fazer esse trabalho que lhe é prerrogativo e que lhe é obrigação. Você criar uma nova estrutura estatal para isso aumentando o tamanho da máquina pública sem a garantia do tamanho da sua eficiência eu acho muito complicado se aprovar se mandar para esta casa no final do ano embora não esteja em regime de urgência mas no final do ano um projeto com esse teu. Já conversei com o presidente da comissão de finanças onde eu acho que para esse projeto e para tantos outros assim como de contratação temporária vale uma audiência pública o mais rápido possível para ser esclarecido. E por que uma audiência pública? podíamos fazer um grande expediente aqui acontece que num grande expediente aqui a população não tem voz nós precisamos fazer uma audiência pública para que a sociedade se manifeste em relação a esse das contratações temporárias se a gente também for fazer uma contabilidade se iniciou essa gestão se colocando um argumento falacioso porque os números demonstram que são falaciosos e que reduziria o número de cargos se reduziria o número de cargos e se aumentou o gasto com cargos comissionais de gratificação é porque você trocou 20 que custava um por 5 que custava 50 é assim que foi feito depois nós aprovamos aqui mais de uma centena de analistas de gestão estão fazendo o que? porque tem coisa aqui nessa contratação temporária que na primeira vista se confunde com as funções de um analista de gestão e depois eles deram um corte assim envievado na gestão que aqui só não vem coisa de saúde mas você tem contratação temporária para calamidade pode se incluir alguma coisa na área de saúde foi a única coisa que nós não vimos aqui foi na área de saúde porque todo o resto praticamente todo o resto está englobado vossa excelência está certa isso significa um cheque em branco um cheque em branco e espero que não seja um trem da alegria para se botar dentro do governo todo mundo que for conveniente colocar pelos motivos convenientes também a gente precisa ter muito cuidado isso aqui está em regime de urgência e eu tenho assim como vossa excelência a curiosidade para saber se essa casa ficará agachada subserviente vai aprovar uma coisa dessa sem o mínimo de discussão eu inclusive incorporo a parte vossa excelência e concedo a parte ao vereador Carlos Gueiros bastante experiente nesse tema vereador muito obrigado não é de agora que esse tema tem sido tratado por mim não nesse governo mas nos governos anteriores também que esse comportamento ele não é exclusividade do governo atual a gente tem que esclarecer bem isso e eu tenho combatido porque o poeta já dizia que a pressa aniquila o verso e tanto isso é verdadeiro que uma porção de leis feitas sem o necessário tempo para que a gente possa discuti-la quando ela é colocada em prática logo logo é preciso se modificar como foi o caso do que nós fizemos agora com o ITBI agora eu acho que o problema estaria mais em que a bancada deveria ser procurada pelo governo para antes de mandar o projeto para cá explicar cada um deles dar as suas razões para que a gente também não fosse surpreendido e não entendesse porquê e aí há uma necessidade no meu sentimento antes de uma audiência pública de uma audiência sim interna da câmara com os secretários responsáveis por cada área para debater conosco a proposta e dizer por que dessa necessidade essa que vossa excelência está falando por que criar uma empresa de cobrança se esse é papel da procuradoria por que a procuradoria vai continuar ganhando a participação na cobrança de honorários em tudo e essa empresa vai cobrar o que ah mas ela não vai custar nada o município vai tem 500 mil reais aí que já ficam disponibilizados para o capital da empresa tem material que vai pessoal que vai ser cedido que tem folha encargos etc então eu acho só que o problema é o pedido de urgência que diminui o tempo que nos dá para emendas porque depois dessa conversa naturalmente que nós vamos ter o direito de fazer emenda aí o prazo regimental já terminou é só a gente chegar a um denominador comum e com esses argumentos a gente pedir que venha em cada caso o mais urgente possível que é como o vereador Raul julgman colocou nós temos muito poucas sessões até o final e a gente possa ver o que é que realmente é de urgência que é aquela matéria que tem que ser votada esse ano porque a lei exige a anualidade e o que não tem que pode ficar para a gente debater mais tempo muito obrigado vossa excelência foi muito feliz eu acho que o encaminhamento que eu que inclusive que o tempo vossa excelência errou mas o nobre colega do seu partido cedeu cinco minutos para que vossa excelência possa continuar a sua oração então eu vou fazer eu vou fazer o comentário com relação a proposta do vereador Carlos Guilherme que destaca essa questão da urgência desse projeto e aproveitar inclusive no aparto do líder do governo já tentar esse encaminhamento que isso é uma matéria bastante polêmica e não vejo essa gravidade essa urgência tão grande de aprovar esse projeto de contratação temporária nessa agonia como está sendo apresentado portanto concedo a parte ao vereador que até que ele pode nos ajudar nesse aspecto obrigado vereador primeiramente só para lembrar o vereador Raul Juman ele falava seu presidente que havia 40 sessões que a gente não discutia não votava projeto do executivo e eu me recordo se não me falha a memória semana retrasada nós votamos aqui o projeto que instituiu a política municipal de educação ambiental então não foi esse tempo todo que a gente se debruça sobre matérias do executivo dizer também nós sabíamos não poderia ser diferente que quando o governo remete uma quantidade expressiva de projetos a este poder e seria estranho se assim não fosse que houvesse discussões que houvesse polêmicas é próprio do poder legislativo o debate das iniciativas legislativas tanto ela do poder quando viado do poder executivo ou por iniciativa de qualquer um de nós vereadores dizer que nós vamos manter a postura que sempre tivemos vereador e procurar discutir amplamente cada uma dessas iniciativas desses projetos se o governo encaminhou alguns deles por exemplo em regime de urgência é porque assim compreende a necessidade vamos ter a condição ou numa reunião temática de uma comissão desta casa ou numa reunião pública ou até numa audiência pública quando se fizer necessário de poder esclarecer expor aos colegas vereadores as razões pelas quais o governo identifica essas iniciativas que por hora vieram a casa como de urgência e aquelas outras matérias que não estão em regime de urgência nós também vamos querer discutir também com muita tranquilidade com muita serenidade como sempre fizemos quer dizer que alguns desses projetos eu próprio já mantive alguns contatos com alguns secretários municipais e nós já estamos inclusive cuidando de elaborar um calendário de reuniões que a gente possa trazer esses secretários convidar esses secretários a que eles possam vir aqui à Câmara para discutir democraticamente com cada um das comissões que assim achar necessário com o conjunto dos vereadores vamos fazer inclusive respeitando até aqueles projetos que os colegas vereadores julgarem ser mais urgente esse debate quero reiterar que nós estaremos sempre abertos a qualquer tipo de esclarecimento nós temos consciência que são muitos vereadores muitos projetos enviados você tem razão vários artigos vários ensinos mas é próprio e não é porque é final de ano que nós deixaríamos de estar discutindo e debatendo nós estamos cumprindo com a nossa obrigação legislativa somos parlamentares eleitos inclusive para essa função com essa missão com essa obrigação e vamos fazê-lo vamos fazer com muita tranquilidade sem assodamento nenhum não queremos atropelar prazo nenhum não queremos diminuir o papel e a importância de nenhum vereador e de nenhuma comissão desta casa muito pelo contrário queremos ressaltar a importância da participação deste poder na discussão dos projetos enviados pelo poder executivo portanto eu me coloco inclusive à disposição em toda a nossa bancada para que a gente possa ajudar a mudar a vereador nos esclarecimentos necessários inclusive trazendo os secretários que representam as diversas matérias que estão atormentando através desses projetos para que a gente possa dar os devidos esclarecimentos que a gente possa inclusive e por que não na medida das iniciativas dos vereadores que a gente possa inclusive acolher sugestões acolher proposições que venham a melhorar o texto da lei como de regra é o que a gente vem fazendo ao longo desses dois anos portanto eu agradeço a sua parte da excelência e me coloco à disposição em nome do governo para que a gente possa aprofundar esse debate obrigado só para concluir eu queria só dizer pela ordem não apenas antes ou depois porque eu fui citado queria fazer um comentário o senhor pode me deixar o final da fala dele ou pode me dar um tempo agora fique à vontade consenso consenso fique à vontade consenso vereador Raul Júlio rapidamente eu aceito a correção do líder quando diz que nessas 42 sessões últimas nós tivemos a votação de um projeto de educação ambiental então faço aqui a correção não foram 42 sessões em nenhum projeto foram 42 sessões e um projeto então isso não altera a qualidade da crítica que é feita pelo contrário apenas a reforça presidente e eu volto a pedir a vossa excelência em nome exatamente da possibilidade de que todos possam participar de que vossa excelência convoque uma reunião de líderes para que a gente possa de fato poder fazer uma separação presidente porque com todo respeito ao meu colega líder do governo mas não é responsável neste prazo que essa casa analise essas matérias que como está tão bem a demonstrar o orador na tribuna tem um altíssimo nível de complexidade presidente muito obrigado pela atenção concluindo eu queria dizer ao vereador Gilberto inclusive fazer questão de citado vossa excelência sabe que a gente sempre procurou contribuir com os projetos que vem de parte do executivo inclusive esse projeto que foi votado com vossa excelência semana passada teve emendas vereador Raul Júlio que nós discutimos bastante sobre esse tema nessa questão ambiental o projeto teto verde teve a nossa contribuição na relatoria de discussão em vários momentos a gente tem procurado inclusive defender o projeto aqui da mesma forma que aquilo que a gente não acredita que a gente discorda a gente tem posição divergente e eu quero fazer questão viu vereador Gilberto se quer a nossa contribuição a primeira medida é tirar esse projeto aqui da urgência porque não dá para discutir assoldadamente essa esse cheque em branco cheque em branco eu não sei se é sem fundo mas é em branco que a câmara vereadora assinaria nessa questão dessa contratação temporada porque ela não explica o que é que vai fazer a quantidade ou seja em que momento ou seja toda vez que você vai fazer contratação temporária é obrigação de mandar um projeto para essa casa e essa casa nunca se negou mas manda o projeto explique porque está fazendo a contratação que a casa aprova agora não pode fazer de forma aleatória como se tivesse o poder de decreto ao prefeito da cidade do Recife já que a temporária é sob o formato de uma de um contrato simples ou uma seleção simples simplificada ou seja sem concurso então ficou você está terceirizando o serviço público por autorização da câmara vereadora não dá para aprovar uma matéria dessa natureza e eu peço que retire da urgência principalmente esse projeto os demais como estão fora da urgência a gente tem tempo para discutir e apresentar sugestões como é o caso dessa criação dessa empresa que também nós discordamos portanto eu quero agradecer a atenção dos novos pares vereadores e dizer que vamos examinar a fundo dos 40 projetos que foram encaminhados pelo executivo e alguns nós somos favoráveis outros não tem grande complicação mas a matéria dessa natureza não pode ser feita de forma assodada de repente apagada as luzes então a gente seria objeto muito crítico da própria sociedade é como se a gente tivesse de olhos vendados aqui nessa casa não pudesse fazer as nossas observações muito obrigado André Rez muito obrigado Osmar por ter concedido os tempos dele presidente pela ordem ouço uma parte de vossa excelência pela ordem eu queria comunicar aos vereadores aqueles que me escutam a imprensa o público presente que o relatório da lei de orçamento anual e do plano plurianual LOA e PPA respectivamente já estão no sistema da câmara então isso é uma comunicação em nome da comissão de orçamento e finanças da câmara muito obrigado vereador Jurandir vossa excelência se dirigiu a presidência fazendo algumas colocações dos projetos que chegaram a essa casa vereador Raul Júlio mas também queria dizer a vossa excelência que primeiro não cabe a casa tirar a urgência vossa excelência já foi presidente e sabe perfeitamente que a urgência não pode ser retirada só o prefeito é que poderá retirar a urgência segundo quero dizer na condição de presidente que todas as solicitações do debate sobre as matérias serão feitas vamos criar mecanismos de trazer técnicos para discutir dentro de toda a possibilidade de conscientizar a necessidade dos projetos o líder do governo está perfeitamente embasado nas suas colocações quando ele diz que democraticamente vai abrir a presidência da casa fará exatamente isso para que facilite o conhecimento de todos os vereadores sobre matérias efetivamente complexas mas ouço vossa excelência primeiro eu queria esclarecer que eu não fiz nenhuma crítica à presidência porque a presidência não pode limitar os projetos que vem do executivo esse é o primeiro ponto segundo a questão da urgência como eu sei perfeitamente de acordo do regimento ou é aprovado pela liderança ou a pedido do prefeito quando eu me dirigi com relação à urgência foi ao líder do governo para solicitar o prefeito que retira a urgência não foi a vossa excelência foi ao prefeito até porque o prefeito pode manter a urgência o prefeito pode fazer um embate aqui nessa casa pode aprovar o projeto ele tem maioria ele pode aprovar de qualquer forma mas a prática até hoje que o líder trouxe Gilberto foi sempre negociando as coisas e espero que dessa vez consiga também continuar dessa mesma forma senão a gente vai ter outro nível de debate aqui na casa agradeço as colocações de vossa excelência e ouço o ministro o ex-ministro Raul Gilberto muito obrigado presidente muito obrigado também jurandia liberal sei que o trato olhando e as gentilezas fazem parte do nosso trabalho desta casa portanto eu só tenho a saudar não apenas o trato que vossa excelência me dá mas que faz parte dos modos que a gente trabalha nessa casa mas veja presidente vossa vossa excelência vossa excelência colocou algo que o líder do governo já tinha referido e é muito importante nós contarmos aqui com a disponibilidade dos técnicos mas eu indago a vossa excelência e ao líder do governo e a participação da sociedade e a audiência da sociedade por exemplo nós vamos votar uma pauta aqui aliás um projeto que trata de toda a questão salarial do segmento saúde será que nós não deveríamos ouvi-lo nós vamos tratar aqui de questões referentes por exemplo a ZEP 8 que é a ZEP da Boa Vista será que nós não deveríamos fazer uma reunião não digo nenhuma audiência mas para ouvir as pessoas de lá será que a questão referente aos as passarelas por exemplo a ser feita em áreas públicas inclusive áreas de domínio ambiental não deveriam também ser objeto como a empresa que foi referida aqui pelo vereador jurandia liberal que nos antecedeu então presidente eu resumo basicamente isso nós podemos até suprir uma necessidade técnica mas nesse espaço de tempo é impossível que a gente faça o processamento técnico e ao mesmo tempo tenha audiência da participação da sociedade que é imprescindível em boa parte desses projetos sabe também vossa excelência como parlamentar que é desta casa como parlamentar federal sabe vossa excelência que se nós estivéssemos e infelizmente vou mais uma vez invocar aqui a câmara federal mas a câmara federal se recebesse um pacote como esse eu tenho certeza que a presidência da casa eu tenho certeza que a colégio de líderes eu tenho certeza que a mesa da casa ela iria fazer uma seleção porque não é possível é muito grande o número de projetos presidente e volta a dizer volta a dizer existem bons projetos que aperfeiçoam a legislação aí mas eu peço mais uma vez a vossa excelência que convoque os líderes para uma discussão para ver o que é razoável e que também se abre espaço para a participação da sociedade presidente sem o que o nosso trabalho não é de fato ou não tenha plenitude democrática que deveria ter agradeço mais uma vez a vossa excelência o tempo que nos é concedido pela ordem senhor presidente ouço o líder do governo pela ordem apenas para esclarecer ao vereador Raul Juma como de resto a todos os vereadores que quando nós nos colocamos à disposição do debate da discussão nós estamos inclusive incluindo a participação da sociedade civil nesse debate ele citou por exemplo a questão dos agentes comunitários de saúde nós recebemos na parte da manhã por exemplo aqui neste poder uma manifestação organizada pela comissão de representantes dessa categoria e que eles vieram inclusive até aqui para que a gente pudesse mobilizar convidando a nós vereadores a ajudá-los na discussão desse projeto que trata da questão deles uma vez que eles já vinham discutindo e debatendo esse assunto há muito tempo com o governo e com a categoria então não é um projeto que chega ao poder do nada chega depois de muito debate de muita discussão com a categoria envolvida e aí eles vieram inclusive pedindo a participação e o envolvimento dos vereadores portanto a gente só para reforçar nós queremos sim a participação da sociedade civil nas discussões e no debate desse projeto agradeço as colocações de vossa excelência ajuda a presidência a se conduzir vereador Osmar Ricardo vossa excelência tem dez minutos e vossa excelência concedeu cinco ao vereador Jurandir Liberal Certo senhor presidente senhoras vereadoras vereadora vereador Júlio é um debate muito importante essa casa tem que estar atenta e eu acho que a bancada de oposição PT os vereadores tem que estar atentos a esse debate porque o prazo é até amanhã das emendas para os projetos em urgência então a gente precisa se mobilizar para não deixar passar eu acho que o líder do governo coloca que ouve a sociedade que a prefeitura está ouvindo a sociedade mas não é verdade isso não tem um debate claro do governo com a sociedade até que acabaram com o assamento participativo acabaram com vários debates políticos que eram abertos à sociedade e que a população nas suas URPAs participavam acabaram esse debate um debate totalmente diferente que foi criado pelo governo do PSB do prefeito Geraldo Júlio mas o que me traz aqui vereador Raul Júlio e o líder do governo é que em algumas reuniões eu coloquei para o governo que o governo coloca que não tem dinheiro para dar reajuste ao trabalhador que só podia dar 5% no mês de novembro onde os servidores os trabalhadores perderam 18 meses dos dois últimos governos de João da Costa e do governo Geraldo Júlio 18 meses de reajuste de inflação que vem comendo e corroendo o dinheiro dos servidores e me parece que na Ilurbe é diferente tem dinheiro sobrando né porque tem dinheiro sobrando meu líder Aerto Luna porque o diretor administrativo financeiro de lá tem uma porta agria aqui do diário oficial né portaria 3280 de 11 de novembro de 2014 o prefeito do Recife no uso no uso das suas atribuições intento à vista do código do artigo 38 do capo 5 do conselho fiscal do estatuto social da empresa de manutenção e limpeza urbana contínuo no ofício 18 8 meses de barra 2014 resolve designar para compor o conselho fiscal da empresa de manutenção e limpeza urbana em Lurbe num período de dois anos a contar de 1º de março de 2013 conselho titular Mônica de Miranda matrícula 70459 dígito 8 Thais Daniele Soares matrícula 71263 dígito 9 e o Luiz inocêncio acho que era inocêncio mesmo está inocente nesse negócio eu acho Lima Neto de matrícula 71 311 dígito 2 veja o que é que é feito nessa portaria eles vão receber especificamente Luiz Inocêncio Lima Neto ele foi nomeado em meados do dia 5 dia 6 de novembro vereador Aertro Lima lá na Inlu foi nomeado chegou a assumir o cargo comissionado vereador Raul Júlio nomeado agora do início de novembro mas vereador presidente isso está eu vou eu vou aguardar a vossa excelência porque está tirando a atenção dos vereadores da oposição que eu quero que a bancada de governo preste atenção mas como a oposição também preste atenção a um assunto que é grave é grave porque corresponde segundo essa portaria a março de 2013 as pessoas assumiram um cargo comissionado no conselho fiscal que não tem nenhum problema que está no regimento da casa mas é cidadão ao juro ele tomou posse agora no início de novembro ele não estava trabalhando no conselho fiscal em março de 2013 não isso é dinheiro público é dinheiro do povo mas nomearam esse cidadão né agora no início de novembro e estão pagando uma gratificação a ele em torno de dois mil e pouco reais né de março de 2013 retroativo até agora até novembro desse ano ele vai ganhar um ano e dois meses retroativo sem trabalhar aí a gente questionamos isso na reunião da mesa com o secretário Marconi estava lá presente os vereadores que estavam discutindo o problema da guarda municipal porque falaram tanto em legalidade em parecer que eu tive que dizer algumas coisas que eles parecem querem implantar contra o trabalhador mas na hora que dá o direito do trabalhador ou fiscalizar o dinheiro público eles tem problema disso aí fizeram outra portaria que eu falei isso na semana passada na quarta-feira passada aí agora no sábado saiu uma nova portaria reduzindo só o prazo mostra que eles estão errados e que a gente vai procurar o Ministério Público para dar entrada sobre isso aqui se o caba não trabalhou não tem direito de receber dinheiro público do povo que isso não é brincadeira mas eu vou pegar aqui o óculos vereador Marco Aurélio portaria 3280 de 11 de novembro de 2014 publicada no dinheiro oficial de número 129 de 12 de novembro de 2014 tendo em vista contido no ofício 19 de novembro de 2014 dpr da ilube referente ao conselho ao conselheiro Luiz Inocenso de Lima Neto de matrícula 17311 onde se lê contar 1º de março de 2013 lê-se contar 1º de dezembro de 2013 é achar que o caba está brincando com o dinheiro público vereador aí não tem para dar um reajuste digno ao trabalhador o secretário da administração fala várias coisas lá pede para a gente o movimento sindical ajudar nas negociações mas a gente vê de vez em quando o dinheiro público indo por rala abaixo me parece que o vereador jurando liberal tem toda a razão e a vereadora Priscila Krauss esse ano no meado de junho nós aprovamos aqui 400 e poucos cargos para a saúde que estava embutido ali e que a gente não sabe para quem foi e a gente sabe o vereador jurando liberal colocou muito bem foi para a eleição 2014 agora colocar seus apadeados lá mas não baixa isso e se a gente for atrás vereador Aline Mariano tenho certeza só pegar a lista do TRE de quem foi candidato porque tem aí várias ligações agora associações de suplante de vereadores se vossa excelência pegar a relação dos vereadores suplente de vereadores de partidos menores vai ver todos eles a maioria deles 70, 80% nomeados na sequestria de saúde naqueles casos que foram criados por esta casa que eu vereador do PT Jair Brito votamos contra naquele momento mas o que me dói é isso aqui da Inlub eu não consigo entender uma teimosia que a presidência ou o diretor administrativo financeiro da Inlub em manter uma vergonha dessa porque o cabelo nem lá estava eu não quero nem falar dos outros que já estavam lá vêm trabalhando que também acho que não deviam receber porque se é instalado agora é agora aí veja só o conselho administrativo é por dois anos então dezembro já agora 2015 março 2015 fazia dois anos já podia renovar aí voltaram agora para dezembro desse ano retroativo que vence em dezembro 2015 eu acho que a gestão precisa discutir melhor vereador Gilberto Alves com os movimentos sindicais que fica numa situação difícil às vezes de o PSL vir aqui pedir ajuda da gente é importante esse problema da saúde do TEMAC que muitas prefeituras inclusive repassa a total verba para os trabalhadores onde a nossa prefeitura aqui não está fazendo isso está investindo na estrutura dos postos de saúde que eu já falei aqui essa semana passada que são precárias e não é um osmato que está de centro está nos jornais na Folha de Pernambuco no Diário no Jornal do Converso mostrando a situação dos postos de saúde do Recife a falta de médico e a gente não sabe o que é que o governo faz com o dinheiro do TEMAC que é um dinheiro de verba federal que é um repasso ao município e quero para repassar todos que várias prefeituras repassam 50% 70% tem umas que passam a total dela e a prefeitura nesse projeto parece que me passa 30% então é preciso que a gente dizem na verdade que discute que tem um diálogo aberto vereador Rujun não existe e a gente quer deixar isso aí dos anais da casa a situação que passa hoje a prefeitura e que a gente precisa ficar atento a esses 30 projetos que chegaram nessa casa inclusive aos novos que tem urgência para que a gente possa fazer uma emenda conjunta ou cada um fazer a sua para que faça um debate nesta casa que eu acho que se esperar do prefeito inclusive me parece que o prefeito está viajando hoje ele como o presidente da casa colocou só ele mesmo pode tirar o cachorro de urgência o caráter de urgência então é preciso que a gente se mobilize e não deixe a gestão e alguns vereadores se entrar nesse jogo de complicar a situação do povo do Recife e dos trabalhadores da cidade do Recife obrigado próxima oradora vereadora Aline Mariano vereador Raul Júlio Cação senhor presidente já foi chamado já foi chamado vereador esquece sua presença Obrigado. Obrigado. O grande expediente. Então, convoco agora o vereador Eurico Freire. Não se encontra. Vereadora missionária Michele Collis. Decrino. Vereador Luiz Eustáculo. Não se encontra. Não tem mais nenhum vereador inscrito aqui no grande expediente. Nem no tempo de liderança. Nem explicações pessoais. Encerra a presente reunião. Convocando a próxima para amanhã às 15 horas. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.